Olá amigos do programa Home Center, na última sexta-feira do dia 29 aconteceu exatamente aqui no auditório da OAB o primeiro workshop. O que foi esse workshop? Reuniu-se a classe de corretores e imobiliários aqui da nossa capital para conversar com representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, agentes financeiros que financiam o mercado imobiliário. E o programa Home Center não poderia ficar de fora desse evento. Home Center acontece para você agora. Estamos aqui com Humberto Franco, ele que é gerente de negócios imobiliários do Bradesco e atua em Osasco. Definitivamente o Bradesco entrou no mercado imobiliário. Quais são os atrativos que o Bradesco tem hoje para trazer esse cliente que quer adquirir a primeira casa ou a segunda imóvel? Hoje o Bradesco, um dos atrativos que a gente utiliza, conforme eu coloquei na nossa apresentação, seria a agilidade do financiamento imobiliário. O Bradesco hoje tem um time muito estruturado, profissionais muito bem capacitados para poder atender todo esse público. Tempo de demanda não vai ter no Bradesco. O cliente contratou é rápido, prático e seguro. O Bradesco sempre está enxergando o mercado, junto com os bancos públicos e os bancos privados. E o banco tem essa visão mesmo, é tornar-se competitivo no mercado e até mesmo as taxas competitivas que hoje nós temos. Estamos agora aqui com o Carlos Fernandes, ele que é gerente da Caixa, responsável pelo crédito imobiliário. A Caixa, hoje ela detém 76% de todo o crédito imobiliário. A gente até fica muito feliz de estar entrando outros, eu vou dizer concorrentes, outros parceiros, até nem chamo de concorrente, porque isso agrega muito valor ao mercado. O mercado como um todo, a concorrência é muito saudável. A Caixa sempre foi, a gente sempre está buscando as melhores taxas. Hoje, só para vocês terem uma ideia mesmo, o mercado até ficou um pouco assustado, quando diz, ah, Caixa pelo segundo ano consecutivo, dentro desse ano já, pela segunda vez consecutiva, está fazendo o aumento das taxas. As taxas, elas sofreram pequenas alterações, porque evidentemente que a taxa Selic está a 13,25. Então, como eu utilizo os recursos das aplicações, da poupança e tudo mais, com o aumento da taxa, eu tenho que aumentar também a taxa, porque senão eu não tenho como emprestar 8% ao ano pagando 13. Então, é claro que isso aí uma hora chegaria numa bolha, uma coisa sustentável. Mas a Caixa sempre, se você pegar hoje, mesmo com os novos concorrentes do mercado, se você entrar lá no site de cada banco, que hoje, felizmente, o cliente tem a possibilidade, com essas novas concorrências, ele tem a possibilidade de estar pesquisando as taxas, ele vai ver que a Caixa ainda sempre vai estar buscando, porque a Caixa, justamente por acreditar desde os primórdios aí, o DNA da Caixa, a gente pode dizer assim, de estar fomentando a habitação, a gente vai estar sendo balizador de taxas do mercado. Hoje eu tenho certeza aí, que se não fosse a Caixa trabalhando com essas taxas, que é a taxa que a gente pratica, o mercado poderia estar com taxas bem diferentes hoje, então a gente vai estar sempre na vanguarda ali, buscando as menores taxas, como é, como você pode se comparar aí no site, pode entrar lá, você vai ver que a menor taxa ainda é da Caixa, e a Caixa, essa política vai ser sempre uma prerrogativa nossa. Por quê? A Caixa, ao contrário, às vezes o banco particular tem uma matriz no exterior, ele quer mandar para ele o que importa muito, ele está passando para o controlador o máximo de lucro possível, a Caixa não, além de tudo, claro, é como um banco, ela também não pode ser defistada, evidentemente, mas a gente vai estar buscando sempre, também estar ajudando, fomentando a economia do país. A gente começou isso logo que começou aquela primeira crise lá do mercado de 2007, 2008, a gente puxou as taxas de crédito, tanto no habitacional, mas no comercial também, a gente foi o redutor de taxa, os outros bancos tiveram que seguir isso, e a gente vai continuar com essa política aí de estar sendo o referencial em taxa e prazo. Hoje, você vê, nós ainda continuamos com aquele prazo de 35 anos, 420 meses, que os outros bancos ainda, alguns bancos ainda conseguem operar nesse prazo, mas tem que pedir para a matriz e tal, o nosso está lá disponível no site, você pode entrar lá, que ele está disponível a qualquer cliente. Então, a gente vai estar sempre buscando ser o banco que tenha as menores taxas, que tenha o melhor prazo, que dê a melhor condição, porque a gente sabe da importância que é o crédito habitacional para o país, seja ele como gerador de emprego, e seja ele como suprindo o sonho da casa própria, que é o sonho de qualquer pessoa hoje, é ter um teto para morar, e a gente vai, isso, como eu disse, está no nosso DNA, e a gente vai continuar mantendo isso. Estamos agora com o representante do Banco do Brasil, o superintendente Pio Gomes, ele que é cearense, está há pouco tempo na nossa capital. Seja bem-vindo, Pio, aqui na nossa querida Porto Velho. Olá, Marcão, muito obrigado pela oportunidade que está nos dando, um prazer enorme estar falando aqui para a nossa comunidade de Rondônia, muito feliz de estar nesse estado próspero e de tantas oportunidades. O Banco do Brasil tem hoje na rede de agências do nosso estado a maior oportunidade, a base de clientes, linhas de crédito adequadas, nós temos recursos e o banco se preparou. Temos técnicos especializados, parcerias com correspondentes bancários e também com as incorporadoras. O Banco do Brasil reafirma que o propósito da carteira imobiliária hoje é uma grande estratégia para nós. Só para você ter uma ideia, nós já somos hoje o segundo banco, embora com pouco tempo no mercado, já com a carteira de R$ 41 bilhões colocada à disposição do setor habitacional, gerando trabalho, gerando renda, realizando sonhos e também investimentos de qualidade para os nossos clientes. Além de condições diferenciadas, o cadastro e a certeza desse cliente já estar conosco, agiliza também a concessão do crédito, facilita no prazo, amplia-se o prazo, reduz-se taxa, tem-se carência e o nosso cliente se sente fidelizado nas condições que essas parcerias nos proporcionam. Agora estou aqui com o mentor do workshop, Nelson Jusen, que é o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, do Estado de Rondônia. Nelson, prazer em receber um programa mais uma vez. Obrigado, Marcão, muito obrigado. Nelson, qual foi a ideia para quem reunir aqui, superintendente do Banco do Brasil, da Caixa, representantes do Bradesco, esses bancos que trabalham com o crédito imobiliário? Marcão, o mercado está mudando, não. A política econômica deu uma mudada, deu uma agitada. O principal agente financeiro habitacional do país, Caixa e Comunica Federal, para imóvel usado é 50%, só que te empresta dinheiro, até 50%. O banco privado, não. Ele está te emprestando até 90%. Juros um pouquinho diferente? Mas vamos pegar um exemplo. Como você vai pegar um imóvel de 100 mil reais, você tem 50 mil disponível para dar ali, no outro você só vai precisar ter 20. Então, essa diferença é muito grande. Então, essas regras e essas mudanças estão acontecendo na parte tributária, na parte econômica do país. E a gente precisa que o nosso corretor aqui esteja bem capacitado para entender como está isso tudo acontecendo, para orientar o cliente se é melhor ele ter, desembolsar um pouco mais ou desembolsar um pouco menos. Se a taxa de juros é melhor por um banco ou para o outro. Essa que é a grande ideia é orientar e capacitar os nossos corretores no estado de Rondônia. Hoje, até a própria política econômica do governo, os bancos hoje têm que deixar 10% das operações, eles têm que deixar junto ao Banco Central, que é uma garantia. Imagina que agora dessas operações, 4,5%, se eu não estou errado, 4,5%, ele não vai precisar mais deixar junto ao Banco Central, desde que ele use isso na habitação. Por isso que está entrando esses 22 bilhões na economia. Porque somado esses 4,5% ou 5,5% que eu não sei direito, que os bancos têm que deixar, é 22 bilhões que está entrando na economia, mas vai entrar para onde? Para o crédito imobiliário, para a construção civil. Gente, quando nós estamos falando de construir um imóvel, esse imóvel não é simplesmente aquele ato da venda que nós estamos tendo ali, que demora uma hora, duas horas para assinar o contrato. O imóvel em si, 3 anos, nós estamos falando lá do cimento que está sendo feito, então esse dinheiro, dessa economia, mantém a economia do país por 3 anos. Nós não estamos simplesmente com o ato de vender ou comprar, nós estamos falando de uma estrutura maior, uma macroeconomia muito maior. Está aí, as coisas estão acontecendo no mercado imobiliário, e o programa Home Center, estando atento a tudo isso, traz para você, querido amigo do programa Home Center, tudo o que está acontecendo. Esse foi o quadro Home Center Acontece, diretamente aqui da OAB, onde aconteceu o primeiro workshop do corretor de imóvel e os bancos que financiam o seu imóvel.